Meu, um de operária E no ciclo de bem O perdone da bajada Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, 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 meu Meu, minha Meu, meu, meu Meu, meu, meu Meu, meu, meu Passa um pau na entotada Passa um pau na entota dela Faço, passo, passo Com MK Faço, passo, Pau na chota dela Lá vim, lá vim, lá vim, lá vim Dal pê da lé Pau na chota, pau na chota, pau na chota Passa, Pau na chota dela Já sei o que fizeram com a novinha Sabotaram o copo dela com balinha Moraldinho, Moraldinho, chama a piranha Mano sei o que, chama a piranha E toca, toca, pica, toca, pica, toca, pica, toca, pica, toca, pica, ele está novinha Pior, a piranha É de silva, é forte, é arado Mas que tá virando, se me comprar Passo o pau na jota dela 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 Novinha da operaré Pau na jota, pau na jota, pau na jota